O Vento e o Sol, fábula de Esopo na versão de Jessica Jankowski Certa vez, o vento e o sol queriam disputar para ver quem era o mais sábio Foi quando viram um viajante descendo uma estrada com seu casaco aberto Então, o Sol falou, já sei como faremos para descobrir quem é o mais sábio Está vendo aquele viajante? O mais sábio será Quem de nós dois conseguir fazer com que ele tire o casaco? Ótimo, eu irei primeiro, respondeu o vento Já sei qual estratégia utilizar, serei severo e soprarei um vento tão rigoroso Que o viajante terá que tirar o casaco para não sair voando O Sol então se retirou para trás de uma nuvem E o vento começou a soprar com toda a força que tinha E por mais forte que ele soprasse, o viajante não tirava o casaco Apenas se envolvia mais nele Até que fechou o zíper para mantê-lo bem junto ao corpo Então, o vento teve que desistir E foi a vez do Sol O Sol saiu de trás da nuvem e reapareceu Com muita compaixão Brilhando todo o seu carinho quentinho Sobre o viajante Que logo achou que estava muito quente para continuar andando Com o casaco E o tirou E foi assim que o Sol descobriu que era mais sábio do que o vento Moral da história A bondade é mais eficaz do que a severidade E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito Beijos e até a próxima história